Ok, sejam bem-vindos novamente. Acho que o nosso professor Tarek dispensa apresentações, o nosso líder da consciência e cognição aqui, muitas publicações relevantes na área da filosofia da mente, o nosso especialista em filosofia da mente. É um prazer receber o Tarek, obrigado por ter apoiado essa ideia, desse evento, dessa iniciativa, e espero que a gente possa ter outros eventos, já estou gostando muito, da comunidade interagindo, era para ser uma vez por ano, uma vez por semestre, mas esse está sendo o nosso primeiro, em setembro, era o nosso primeiro coloco, era para ter tido um em abril, mas só que não aconteceu, a gente estava meio atordoado, também não sabia muito bem como lidar, não sabia quanto tempo ia durar também o confinamento. Então tá, Tarek, muito obrigado. O Tarek vai fazer uma apresentação intitulada no Argumentos contra a Subjetividade Ontológica da Mente no Naturalismo Biológico de John Sor. Então, pessoal, bom dia. Fico muito contente de participar desse evento, após todas as atribulações que tivemos tido no mundo, é bom retornar a esse ritmo de eventos, apresentações, discussões. Essas discussões são sempre muito proveitosas, a gente costuma estudar sozinho, escrevendo e tal, mas sempre uma discussão pública é algo enriquecedor. Na verdade, até ontem, enquanto eu estava terminando o PowerPoint, pensando nesse PowerPoint como algo que seria visto por outros, e pensando em possíveis perguntas, só isso eu já achei enriquecedor, de alguma maneira, sempre o trabalho, imagine o debate, então é algo que eu posso dizer como professor, que estuda filosofia já há certo tempo, é uma coisa realmente indispensável. Cumprimento os colegas da UFPE, os colegas da UFAO, gostaria de registrar, inclusive, que este grupo, Consciência e Cognição, ele foi fundado por mim, pelo professor Fábio Carvalho, tendo como exemplo o grupo lá da UFAO, do Maxwell, dos Marcos, Silva e Alves, o Linguagem e Cognição. Tanto que, às vezes, até quando eu falo do nosso grupo, eu já cometi muitas vezes o erro de dizer o nosso grupo Linguagem e Cognição, porque os nomes são parecidos e realmente esse grupo é a inspiração. Nós temos laços muito estreitos com a Universidade Federal de Alagoas, e, de fato, isso é algo para continuar a ser cultivado nessa nova era que vivemos, do isolamento por algum tempo. Então, esse trabalho que eu vou apresentar, ele se insere no âmbito do meu projeto de pesquisa, concepções teóricas da consciência e o problema dos fenômenos mentais inconscientes. Então, eu estudo noções de consciência, quando eu digo no título teóricas, é da psicologia, da filosofia, e, por outro lado, esse problema dos fenômenos mentais inconscientes. Esse assunto eu estudo em vários autores, mas estudo também no pensamento de John Sun, que foi o filósofo que eu estudei mais proximamente desde o meu doutorado. Já há alguns anos eu estou refletindo um pouco sobre esse problema. Já cheguei a apresentar um trabalho lá em Maceió sobre isso, naquele evento que estava o Luiz Carlos, da PUC. Várias pessoas aqui estavam presentes lá, o Hugo, o Marcos. E esse assunto será tema de um artigo, que, segundo eu fui informado pelo editor, vai ser publicado no próximo número da revista de filosofia da Unicinos. O título é bem parecido com o desta apresentação, embora, claro, esse artigo foi concluído no início do ano, essa apresentação já inclui outras coisas, enfim, eu continuo pensando sobre o assunto, e continuo encontrando ainda grandes obstáculos para a minha compreensão, ainda preciso, é claro, continuar refletindo mais sobre esse problema do inconsciente na filosofia da mente do John Sun. Então, iniciando aqui a minha apresentação, compartilhar a tela. Acho que deve estar aparecendo aí para vocês, né? Vou colocar a tela cheia. Então, o trabalho, um argumento contra a sua geradora do ajudeamento natural e geológico de John Sun, aborda uma certa característica importante dessa concepção da relação mente-corpo, naturalismo biológico, é o nome que o Sun dá para a proposta de solução do problema mente-corpo, e como nós vemos, como nós vemos, nas formulações do naturalismo biológico que o Sun oferece, por exemplo, essa de 1999, no livro Mente, Linguagem e Sociedade, a subjetividade ontológica, ou a ontologia subjetiva, ela tem um grande destaque. Aí, no Mente, Linguagem e Sociedade, o Sun apresenta o naturalismo biológico como um conjunto de seis teses básicas, e a primeira já é que a consciência consiste em estados internos qualitativos e subjetivos, estados e processos internos qualitativos e subjetivos, e, portanto, tem uma ontologia de primeira pessoa. E essa ontologia de primeira pessoa é o que leva a irredutibilidade ontológica da mente a qualquer fenômeno de terceira pessoa, qualquer fenômeno que existe independente de vivências. Isso para mostrar como a tese da subjetividade ontológica tem um destaque na filosofia da mente de santo. Em textos mais recentes, ele chegou a essa formulação do naturalismo biológico como um conjunto de quatro teses. Eu cito aí dois textos do início dos anos 2000, tem outro texto que eu não cito, onde essa mesma divisão de teses aparece. Não vou aqui discuti-los em detalhes, mas nós vimos que, nessa formulação mais recente, novamente, a subjetividade ontológica aparece como a primeira tese do naturalismo biológico, e aqui ele junta, se na formulação antiga ele coloca a subjetividade ontológica na tese um, e a irredutibilidade na tese dois, nessas formulações mais recentes ele junta uma coisa com a outra, a subjetividade ontológica faz com que a consciência seja ontologicamente subjetiva. subjetividade ontológica e irredutibilidade da consciência lembra dualismo, uma diferença nos modos de existência entre o mental e o físico, mas como nós veremos, Sun não pretende ser um dualista. Mas o caso aqui, ele concebe os fenômenos mentais como algo que existe enquanto experienciado por um sujeito, de tal maneira que eles teriam um modo de existência subjetivo, isso é a subjetividade ontológica, existir enquanto experienciado, coisa que ele diz no Consciência e Linguagem, e nesse texto bastante conhecido dele, Por que não sou um dualista, opa, um dualista de propriedades. Como eu estava dizendo, isso lembra dualismo, eu trago essa citação do Kemmelin, que foi o meu orientador, ele coloca que a expressão modos de existência, que o Sun utiliza, ela já sugere que é uma afinidade do naturalismo biológico com o dualismo de Descartes, já que o Descartes falava de modos de existência, em latim, modi e ascendi, que seriam características tanto das coisas extensas como das coisas pensantes. Agora, claro, ao longo de todo o período em que o Sun defendeu o naturalismo biológico até os dias de hoje, ele nega ser um dualista, embora seja frequente a acusação de que ele seja, e essa, inclusive, é a minha compreensão a respeito do naturalismo biológico. O caso, que, de fato, ele recusa, então existem muitas passagens onde ele diz que achava que o aparato cartesiano estava a longo tempo desacreditado, ele chega a chamar uma das seções do primeiro capítulo do Mente, uma breve introdução, de Descartes e outros desastres. Então, ele se coloca de uma maneira muito enfática como um anticartesiano. Porém, eu vejo diversas semelhanças entre a filosofia da mente de Sun e o cartesianismo. Eu até comecei a fazer o PowerPoint de tal maneira que eu ia apresentando, mas, realmente, como são muitas, eu acabei me limitando aqui à diferença, à diferença, não, à semelhança que é mais relevante para esse trabalho. As semelhanças são muitas, mas, entre elas, eu pensei aqui o fato de que o Descartes, como todos nós sabemos, concebia a alma como uma coisa pensante e caracterizava o pensamento, esse atributo essencial da alma como tudo que está em nós, aí eu faço a citação, né, dessa passagem aí no meio do slide, tudo que está em nós de tal maneira é que nós estamos imediatamente conscientes disto. Nos princípios da filosofia, ele diz que pelo termo pensamento eu entendo tudo que está em nós, aliás, tudo do que nós estamos conscientes de acontecer em nós, na medida em que temos consciência disso. Então, vejam como a noção de consciência que o Descartes acaba nunca definindo e não oferece uma teoria articulada mas enfim a noção de consciência que ele usa a palavra no latim faz parte da própria definição do pensamento mostrando como ele tem uma visão na qual a consciência é essencial para os fenômenos mentais. E aquele mesmo Sam que chamou Descartes de um desastre por acaso em diversas passagens e de uma maneira muito enfática ele também defende a consciência como essencial para a mente nesse texto importante de 1990 ele a caracteriza como a característica feature mais importante da mente e aí eu trago essas três citações da redescoberta da mente que eu acho muito ilustrativas da maneira como a consciência seria importante. Nós realmente não temos noção do mental separada da nossa noção de consciência página 18 todas as outras noções mentais como intencionalidade subjetividade causação mental inteligência etc só podem ser completamente entendidas como mentais através de suas relações com a consciência e finalmente lá no finalzinho do livro página 227 ele diz o estudo da mente é o estudo da consciência em mais do que o mesmo sentido em que a biologia é o estudo da vida. Então com isso me parece claro que o Sam defende sim aquilo que o David Rosenthal chama de visão cartesiana a respeito da mente nesse caso quando eu falo de visão cartesiana seguindo Rosenthal eu estou me referindo não diretamente ao dualismo mas a esta tese que a consciência seria essencial para o mental e aí o próprio Rosenthal vai dizer que isso acaba levando ao dualismo mas enfim sobre isso eu também não vou falar aqui o caso é que os dois tem essa identidade de entenderem a consciência como algo essencial mas o Descartes é por assim dizer embora ele não tivesse propriamente um concepção articulado de inconsciente ele ele considera que a ideia de que nada pode estar na nossa mente como coisa pensante do que nós não estamos conscientes ele considera isso como auto evidente o sano já não pode se dar a esse luxo porque o sano já vive numa época posterior ao nascimento de Sigmund Freud e uma época em que os desenvolvimentos das ciências cognitivas muitos deles apontam para um funcionamento mental inconsciente então o Sola ao mesmo tempo que comunga da visão cartesiana da consciência como essencial para o mental ele reconhece que por exemplo na redescoberta da mente página 151 o poder explanatório da noção de inconsciente é tão grande que nós não podemos passar sem ele então ele é alguém que entende a consciência como essencial como eu penso que essas situações mostram mas que ele precisa salvar o inconsciente porque ele não tem como em sã consciência negar a importância do inconsciente para as explicações psicológicas das nossas ações então ele precisa encaixar o inconsciente com a visão cartesiana da consciência e aí eu faço essa citação aí do mente uma breve introdução onde ele se questiona como pode haver fenômeno mental independente da consciência para mostrar isso ele defende o princípio da conexão princípio esse da conexão entre o mental e a consciência que será articulado de uma maneira que conseguiria conjugar as duas coisas a essencialidade do mental e a existência do inconsciente isso significa que esse princípio da conexão ele é sustentado por um argumento que leva a uma concepção disposicional do inconsciente que eu acho que acabei não inserindo aqui na apresentação por questão de tempo e de espaço para não me alongar não sei se aparece mais adiante mas o Descartes quando ele é confrontado com evidências de pensamentos inconscientes pelo Arnaud nas objeções às meditações metafísicas o Descartes parece sugerir também isso com a concepção disposicional do inconsciente e é isso que o Sam faz um ponto que eu acho que não cheguei a escrever propriamente aqui no PowerPoint é que esse princípio da conexão entre o mental e a consciência é o que faz a mente ser ontologicamente subjetiva se o trabalho é sobre um argumento contra a subjetividade ontológica da mente essa subjetividade ontológica da mente se dá justamente porque todo fenomenal estaria conectado com a consciência e a consciência é ontologicamente subjetiva isso para mostrar como o princípio da conexão se articula com o tema central desta apresentação então numa formulação mais recente que eu acho especialmente feliz especialmente clara não é o caso de formulações anteriores no mente uma breve introdução o Sano diz que ele chama essa perspectiva de princípio da conexão porque ele afirma que a nossa noção de inconsciente é logicamente conectada com a noção de consciência um estado mental inconsciente tem que ser o tipo de coisa que poderia ser um estado mental consciente então se um estado mental inconsciente tem que ser a coisa que pode se tornar consciente aí estaria dada a conexão entre o mental e a consciência a conexão entre o mental e a consciência não é uma conexão tal que todo fenomenal efetivamente é consciente não é uma conexão na qual Todo fenômeno mental que está manifesto, ocorrente, ele é consciente. Mas os fenômenos mentais inconscientes existem enquanto algo que poderia se tornar consciente. Essa formulação aí do princípio da conexão me parece deixar tudo mais claro. Só um pequeno comentário, pessoal, porque aí eu acho que eu já passo para o argumento. Antes de eu prosseguir, eu queria só comentar que me parece haver um grande alcance filosófico geral nessa temática. Me parece que a investigação desse problema da consciência na filosofia da mente, do John Soule, ela tem repercussões importantes para se pensar a filosofia da mente, porque justamente essa ênfase na consciência, ela está muito ligada às defesas do dualismo na filosofia da mente. A ideia de que há uma lacuna explanatória, a ideia de que há um problema difícil a respeito da consciência, respectivamente de Joseph Levine e David Chalmers. E eu acho que essa tentativa de um dualista, como eu penso ser o Sam, porque vocês estão vendo que ele nega, não, não sou cartesiano, não sou um dualista de propriedades, mas eu acho difícil acreditar nisso. Então, nós vamos ver como a proposta de um dualista acaba resultando no que me parece ser uma evidência de que a consciência não é assim tão essencial. Quando ele tenta justificar a existência de fenômenos mentais inconscientes, ele acaba derrapando para uma visão anticartesiana, ou se não derrapando explicitamente, ele acaba se comprometendo implicitamente com uma visão não cartesiana. Ou seja, o que eu quero dizer é que esse problema da consciência na filosofia da mente de Soule nos ajuda a pensar a questão da relação mente-corpo e mostra como uma perspectiva, em algum sentido fisicalista, parece sim mais viável. Claro que eu não vou aqui nessa apresentação entrar nisso em profundos detalhes, mas talvez na discussão isso possa aparecer. Então, colocado isto, que o princípio da conexão é o princípio de que o inconsciente está conectado à consciência, no sentido de que um estado mental inconsciente tem que ser o tipo de coisa que pode se tornar consciente, a gente olha então o argumento. Esse argumento o Sam formulou, até onde eu sei, nesses três textos que eu estou citando, de 89, 90 e 92, ao longo desses três textos, há um certo desenvolvimento, o primeiro tem muitas premissas que depois desaparecem, são meio supérfluos, o segundo é até sucinto demais, o número de premissas afunda subitamente, reduz subitamente, a formulação mais acabada me parece ser essa de 92, a redescoberta da mente, com sete teses envolvidas. De qualquer maneira, a compreensão do argumento, para mim, ainda envolve certas dificuldades, tem pontos que eu ainda não consigo ter uma ideia muito clara, até porque me parece que hora ele diz uma coisa, hora diz outra, mas, enfim, eu estou aqui seguindo mais ou menos a formulação da redescoberta da mente, embora mencionando as passagens onde essas premissas aparecem nos outros textos. Então, como aparece aqui no topo do slide, o argumento do princípio da conexão, eu divido esse argumento entre as teses que envolvem as características gerais dos fenômenos mentais que vão ser a base da argumentação dele, em seguida, o problema que ele busca resolver, que é esse problema do inconsciente, e, por final, a solução, né? As duas teses finais que podem ser vistas como as conclusões a que Sanzo chega e conclusões estas que corporificam uma concepção disposicional do inconsciente. Então, dito isto, as características gerais são, né? Há uma distinção entre intencionalidade intrínseca e intencionalidade como se estados intencionais inconscientes são intrínsecos, todos os estados intencionais, sejam conscientes, sejam inconscientes, têm formas aspectuais. Falando sucintamente, inclusive, assim, porque como eu botei na tela cheia, eu não estou nem vendo relógio aqui, né? Talvez até seja bom eu ficar olhando aqui no celular para eu não me perder e, sei lá, em algum momento o Marcos me avisa aí se eu estiver... Ele já falou 20 minutos. Aí é 45, né? Sim. Certo. Então, acho que está ok. Então, falando aqui sucintamente, a ideia de intencionalidade intrínseca é a ideia de uma intencionalidade que ela, de fato, caracteriza o fenômeno mental nele mesmo e não é, portanto, uma atribuição como se... Como quando se diz... Um dos exemplos que ele dá é que a grama está com sede. Você passou um tempo sem aguar a grama, a grama está secando, aí você diz a grama está com sede. Isso é uma atribuição de intencionalidade como se... Porque, na verdade, a grama não tem intencionalidade, né? A não ser que a gente seja tão psiquista. Enquanto dizer que eu estou com sede, se for este o caso, é uma atribuição intrínseca. Porque há um estado mental meu que, intrinsecamente, é sede, né? O desejo de beber água, digamos. Os estados inconscientes, eles são intrínsecos, né? E ele dá exemplos, né? De que, mesmo dormindo, uma pessoa acredita, de fato, sei lá, que George Washington foi o primeiro presidente. Eu acho que esse é o exemplo que ele usa. E essa noção de forma aspectual diz respeito aos aspectos através dos quais um estado intencional ele representa as suas condições de satisfação. Então, o exemplo que ele usa lá, no capítulo 7 da Redescoberta da Mente, é que o pensamento de que a Torre Eiffel se encontra em Paris, ele representa as suas condições de satisfação sobre aspectos diferentes, né? Do pensamento de que a mais alta estrutura de ferro construída na França antes de 1900, que é a Torre Eiffel, se encontra na capital francesa. Essas duas descrições se referem ao mesmo fato, né? De que a Torre Eiffel se encontra em Paris, mas elas o representam sob aspectos diferentes. Isso é o que ele chama de aspecto ao cheio. De todo estado, né? De forma aspectual. E todo estado intencional, seja consciente, seja inconsciente, ele tem forma aspectual. Então, basicamente, é isso. As características gerais dos estados intencionais, são a intencionalidade intrínseca e a forma aspectual. E aí vem o problema. Aparece nas premissas 4 e 5. A forma aspectual não pode ser exaustivamente ou completamente caracterizada em termos de predicados de terceira pessoa. A ideia, falando muito rapidamente, é que se eu caracterizo um estado intencional, por exemplo, em termos de comportamento, como o behaviorismo lógico, né? Que foi uma tradição importante no início da filosofia da mente. Ou se eu caracterizo os estados intencionais em termos de processos cerebrais, como na teoria da identidade, ou em termos de um papel causal, como no funcionalismo contemporâneo, essas caracterizações objetivas, em termos de predicados de terceira pessoa, ou seja, predicados que referem-se a algo que é independente de vivências, elas jamais caracterizariam completamente a forma aspectual. Ela ficaria sempre indeterminada. Então, usando o exemplo do behaviorismo, se eu determinasse que uma pessoa quer beber água, ou acredita que água é H2O a respeito do seu comportamento, sempre haveria um descompasso entre o comportamento e o que ela acredita. Então, a descrição objetiva, ela nunca chegaria ao próprio estado intencional. Essa é uma caracterização que ele dá. Um problema ligado a isto, essa premissa 4, que eu ainda não tenho clareza, apesar de alguns anos lendo os textos, eu acho que nesse ponto ele é um pouco confuso, é porque em alguns momentos ele parece formular isso em termos de que não existe a forma aspectual em nada objetivo. Mas, por outro lado, como nós vamos ver quando o estado inconsciente é causalmente eficaz, parece inevitável dizer que há a forma aspectual. E aí ele também diz que ela há, de uma certa maneira, enfim, há uma coisa aí meio confusa. Mas, enfim, o problema é que, por um lado, a forma aspectual não pode ser completamente caracterizada em termos de predicados objetivos, mas a ontologia dos estados inconscientes é uma ontologia objetiva, uma ontologia de terceira pessoa. Porque processos cerebrais, eles existem independentemente de qualquer vivência. Então, eles não são expressos por conceitos que digam respeito à vivência consciente. eles são expressos por conceitos referentes, perdão, a neurotransmissores, potenciais de ação, estruturas neuronais, sinapses, e tudo isso é objetivo. Então, se a forma aspectual não pode ser caracterizada completamente em termos objetivos, e os estados inconscientes são objetivos, como é que eles podem ter forma aspectual? Esse é o problema, a aparente contradição que o Sandro quer resolver com a concepção disposicional, e aí vem a suposta solução. A suposta solução é conceber estados inconscientes como estados conscientes possíveis. Eu acho que por alguma razão ficou cortado aí, né? Ficou só estados conscientes possíveis, mas o que ele diz é isso, né? Que os estados inconscientes são estados conscientes possíveis, o que, aliás, já apareceu acima na própria formulação do princípio da conexão aqui nesse slide, né? Da situação aí do mente, uma breve introdução. Um estado mental inconsciente tem que ser o tipo de coisa que poderia ser um estado mental consciente. Essa é a tese 6. Mas que tipo de possibilidade é essa? Diz o Sandro. A ontologia dos estados inconscientes consiste em características objetivas do cérebro, então aí está a objetividade ontológica, capazes de causar pensamentos conscientes subjetivos. Ou seja, a conexão entre o mental e a consciência, no caso de fenômenos mentais inconscientes, é a conexão de uma capacidade causal. A capacidade causal de certos processos cerebrais de produzirem um estado consciente, que aí ele vai ter a forma aspectual. Aí uma pergunta seria, se o estado, se o processo cerebral objetivo causa um estado intencional consciente com a forma aspectual, então de algum modo a forma aspectual tem que estar registrada lá, né? Então, quando ele diz não há forma aspectual nos processos cerebrais, isso se mostra bastante complicado se nós considerarmos inclusive esta conclusão da argumentação dele. Se o estado objetivo é capaz de causar o pensamento subjetivo, o estado objetivo tem que ter de algum modo a forma aspectual lá nele codificada. Mas enfim, prosseguindo, essa ideia, essa conclusão aí, sete, que os estados inconscientes são processos objetivos capazes de causar pensamentos subjetivos, pensamentos, portanto, que têm subjetividade ontológica, consiste nessa visão disposicional que eu cito aí, formulada em diversas passagens, esse texto interessante do ano 2000, que é uma resposta aí a um professor holandês, eu acho, tem argumentado que a ontologia do inconsciente é melhor pensada como a de estados neurobiológicos do cérebro descritos disposicionalmente, diz o Cedra aí nesse texto, ao descrever um estado neurobiológico não consciente como um estado intencional inconsciente, nós estamos descrevendo esse estado em termos de sua capacidade de causar pensamentos e comportamentos conscientes, no texto lá de 89, que é esse consciência, inconsciência e intencionalidade, que é o primeiro que eu saiba, que ele apresenta o argumento, o Sanz diz ser mental em geral, fundamentalmente, para ser mental, fundamentalmente, eles têm que ser ao menos possíveis candidatos para a consciência, e a formulação, uma formulação importante na redescoberta da mente, a noção de um estado mental inconsciente implica acessibilidade à consciência, não temos noção do inconsciente exceto como que é potencialmente consciente, essa é a visão disposicional, aí, eu não estou vendo aqui agora, deixa eu só ver uma coisa, eu estou na 15, já estou mais ou menos na próxima do final, são 19, só para eu ter essa noção, aí eu vou entrando após colocar o problema da subjetividade ontológica, a maneira como ele insiste na subjetividade ontológica, essa questão do princípio da conexão para articular a essencialidade da consciência como inconsciente, aí eu começo a falar do problema que eu vejo, eu já mencionei um pouco ali quando estava falando do argumento, para o princípio da conexão, o problema que eu gostaria de destacar é que seja aceita que tais estados inconscientes exercem seus poderes causais na nossa vida psicológica e no nosso comportamento, essa distinção entre a vida psicológica e o comportamento é porque estados inconscientes podem influenciar nossos processos de pensamento sem que isso se traduz em ações, em comportamento, isso pode acontecer também e por outro lado essas alterações na vida psicológica podem sim se traduzir em comportamento no caso isto aí que os estados inconscientes podem exercer poderes causais é o que eu vou tratar em seguida lá anteriormente nós tínhamos visto aquela tese 6 que é uma das conclusões de que estados inconscientes são processos cerebrais capazes de causar estados conscientes aqui o que eu estou falando é da relação causal entre um estado intencional inconsciente e outros estados mentais ou eventualmente o comportamento isso é o aquilo lá na tese 6 eu já acho problemático mas este é o problema que eu estou querendo destacar mas o problema que uma tal eficácia causal requer que os estados inconscientes não sejam disposicionais e se os estados mentais tem propriedades mentais ocorrentes então eles são mentais e ao mesmo tempo ontologicamente objetivos este é o meu ponto este é o meu argumento contra a subjetividade ontológica da mente no naturalismo biológico de santo no que um estado intencional inconsciente ou eventualmente uma sensação que na verdade são os exemplos que eu vou usar em seguida no que um estado inconsciente causa comportamentos ou ações ele tem de ter certas propriedades mentais e essas propriedades são independentes de vivência e portanto são ontologicamente objetivas então o Sern acaba se comprometendo com a negação dessa tese fundamental do seu naturalismo biológico a subjetividade ontológica da mente Sern menciona por exemplo situações nas quais pessoas com dores crônicas adormecem mas a sua condição de dor faz com que elas acordem ou causa o despertar delas e menciona também situações nas quais as pessoas continuam dormindo mas fazem movimentos corporais durante o sono de modo a proteger a parte dolorida dos seus corpos esses são exemplos que o sono fala em repetidas passagens dos seus escritos e são exemplos de estados mentais nesse caso sensoriais que eles dispõem de eficácia causal e aí está o problema que eu estou querendo desenvolver é assim discutir aí é curioso porque sensações como o Rosenthal explica em diversos trabalhos elas inclusive costumam ser entendidas como algo mais conectado à consciência do que os próprios estados intencionais mas aí numa certa passagem desses textos especialmente o de 89 e o de 92 o sono fala da noção de sensações inconscientes e a maneira como ele fala também me parece ser assim contraditória com o que nós já vimos contraditória com a adesão dele ao que eu chamei de tese cartesiana da consciência como essencial ou mental eu não sei se eu coloquei isso nas transparências mas o sano acho que não coloquei mas o sano chega ao ponto de dizer assim que certas pessoas podem acreditar naquela visão cartesiana de que sensações tem que ser consciente é uma passagem que eu acho muito surpreendente porque é como eu procurei mostrar eu acho que ele é um cartesiano é muito difícil salvar ele desse voto mas enfim nessa passagem nessas passagens aí do texto de 89 e do texto de 92 aqui ele praticamente reaproveita o texto de 89 na redescoberta da mente é igual agora como exatamente nós devemos descrever esses casos no caso ele está se referindo especificamente essa primeira situação aqui da citação abaixo a pessoa está dormindo e a dor faz com que ela acorde na próxima citação ele vai estar se referindo especificamente a isso aqui como devemos descrever esses casos exatamente nós devemos dizer aí tem duas opções A e B que eu destaquei aí com A e B durante o sono não havia realmente nenhuma dor mas a dor começou quando eles acordaram e que eles estavam que eles foram despertados por processos neurofisiológicos que normalmente causariam dor mas não causaram dor porque eles estavam dormindo ou seja seria uma visão em que desacordado só tem processo cerebral acordado é que tem mente acordado é que tem estado sensorial ou deveríamos dizer por outro lado que a dor isto é a dor mesma continuou tanto antes durante quanto depois do sono mas que eles não estavam conscientemente cientes da dor enquanto eles estavam dormindo então a primeira opção é o que num texto aí que eu estou escrevendo eu chamei de opção freudiana entre aspas não porque Freud defendesse isso que na verdade nem era o caso o que é uma certa incongruência dele mas é porque é uma visão de um mental independente da consciência eu estou usando freudiana nesse sentido até um pouco artificial assim me aproveitando do fato de Freud ter sido o divulgador do inconsciente mas enfim essa primeira visão seria a visão freudiana nesse sentido amplíssimo que eu estou usando ou seja só tem perdão exato só tem em mente quando a pessoa está desperta ou essa segunda seria a visão não eu troquei perdão a primeira é a cartesiana só tem em mente quando a pessoa está desperta ou seja consciente e a segunda é a visão freudiana que a a sensação existe independentemente da consciência eu tinha trocado primeira cartesiana a cartesiana b freudiana aqui em sentido amplo é de antes do que eu mostrei do sonho seria de se esperar que ele é é aderisse a visão a a visão cartesiana ele fica dizendo aí que não é cartesiana ele diz até nessa própria passagem aí assim um pouco antes dessa citação mas né em muitos momentos ele defende a essencialidade da consciência para o mental então ele deveria aceitar a opção A porém curiosamente ele alega né no texto 89 no texto 92 minhas intuições acham a segunda tão natural na verdade provavelmente mais natural do que a primeira o que é estranho né porque essa segunda é a opção em que a dor existe independentemente da consciência aí claro o que ele vai dizer é que o princípio da conexão é um princípio disposicional né como eu mostrei só que a eficácia causal me parece excluir essa possibilidade da disposição da existência disposicional então prosseguindo o Sam diz o que nos inclina a dizer que a dor continua a existir mesmo quando inconsciente ou embora que fosse consciente é que havia um processo neurofisiológico subjacente que era capaz de gerar um estado consciente e capaz de gerar comportamento apropriado alguém que tenha esse estado consciente então né seria essa 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 conexão disposicional em termos de capacidade causal a capacidade de causar meu problema é que em uma circunstância como essa a capacidade causal está sendo exercida há uma relação causal entre a sensação e o comportamento enfim por exemplo quando a pessoa move o membro ferido de maneira protegê-lo mesmo estando desacordada então se há o efetivo exercício de capacidades causais de alguma maneira a propriedade mental tem que estar lá de maneira ocorrente não de maneira disposicional mas acho que isso aí é dizendo dos argumentos que eu acabei de falar mas se a dor continua a existir porque ou por causa das capacidades causais de processos neurofisiológicos então tais capacidades parecem ser mais importantes do que o modo como é sentir a dor e esse modo como é diz respeito a subjetividade da experiência nos termos de Thomas Ney e se propriedades mentais sensoriais e intencionais claro que aí nos exemplos eu discutia sensoriais mas também seria possível trabalhar as intencionais eu escolhi as sensoriais primeiro porque mostra a incoerência de maneira mais clara porque sensações são vistas mais a miúde assim como essencialmente consciente e segundo porque ele discute o exemplo de uma maneira mais detalhada mais clara é por isso que eu falei das sensações mas o mesmo vale para propriedades intencionais repetindo se propriedades mentais sensoriais e intencionais podem existir independentemente de experiência consciente de tal modo que tais propriedades existem sem ser experienciadas por algum sujeito contrário o que é contrário a formulação da subjetividade oncológica que eu citei lá em cima nós temos de concluir que um estado mental inconsciente ou perdão que fenômenos mentais inconscientes são ontologicamente objetivos ou seja a tese da subjetividade ontológica do mental fracassa e para concluir em seguida vem as referências bibliográficas para concluir eu trago uma citação do Rosenthal apenas apenas para dar um pouco mais de concretude a ideia do que seria uma sensação inconsciente ou uma propriedade sensorial inconsciente porque como o próprio Rosenthal discute isso é visto como algo impossível autocontraditório um texto que eu enviei para ser publicado lá pelo pessoal da UFAO na série de livros lá que o Max organiza trata exatamente disso da concepção de Rosenthal a respeito das sensações inconscientes mas o caso é que isso pode parecer estranho porque no debate filosófico se associa o modo de existência da sensação a esse modo como é sentir a sensação o caso é que situações como essa que o Sanz discute querendo sustentar querendo a palavra não é sustentar mas enfim querendo confirmar não é bem isso que eu queria dizer mas enfim querendo reforçar a sua concepção disposicional eles no meu modo de entender seguindo um pouco as ideias de Rosenthal apontam para que na verdade as propriedades sensoriais elas teriam uma existência objetiva isso pode parecer estranho mas aí eu trago essa citação do texto a independência da consciência e das qualidades sensoriais que visa justamente mostrar que qualidades sensoriais podem sim ser inconscientes que é o que Sanz acabou cair nisso ou seja no contrário da visão cartesiana o Rosenthal alega que estados não conscientes existem correspondendo aos estados sensoriais né os estados sensoriais conscientes na verdade é natural supor que tais estados não conscientes existam desde que a detecção neural dos mecanismos que tem que subjazer estar subjacentes à sensação consciente qualquer a gente acho que faltou alguma coisa aí na citação desde que a neural detection desde ah tá não entendi agora desde que mecanismos de detecção neural tem que estar subjacentes à sensação consciente qualquer que seja a natureza da qualquer que a natureza da sensação possa ser é que eu acabei me confundindo aqui um pouco com a construção o que ele está dizendo é que é natural pensar que há uma sensação consciente exista subjacente a ela um estado não consciente porque tem que haver mecanismos neurais de detecção por trás disso ou seja o aparato visual o aparato olfativo o aparato auditivo que são estruturas objetivas e que vão captar determinados estímulos então ele está dizendo é natural pensar que a sensação consciente do som da minha voz por exemplo existe aí nos ouvidos de vocês estados não conscientes que são estados dos aparatos orgânicos que vocês têm para captar esse som da minha voz além disso para estados neurais subjazerem a estados sensoriais serem subjacentes a estados sensoriais tem de ser possível classificar ou taxonomizar esses estados não conscientes de tal modo que eles se assemelhem e difiram uns dos outros em modos isomórficos às similaridades diferenças entre as sensações conscientes sendo bem sintético a ideia é que se nós somos capazes de distinguir entre o vermelho e o amarelo e entre eles a gente é capaz de identificar o laranja por exemplo correspondente até poderia ter colocado alguma figura numa apresentação futura vou botar uma figurinha aqui com as cores imaginem uma listra que no extremo é vermelho no meio é laranja no outro extremo é amarelo se a gente tem a sensação de vermelho distingue isso do laranja e depois do amarelo e essas sensações são diferentes entre si mas também alguns se assemelham o laranja é intermediário entre o vermelho e o amarelo portanto o laranja de algum modo se assemelha ao amarelo e também se assemelha ao vermelho se nós temos essa sensação consciente dessas semelhanças e diferenças tem de existir em nós estados físicos dos aparatos de detecção sensorial que correspondam a isso então tal e tal processo cerebral na sua estrutura objetiva ele se assemelha e difere de um outro processo cerebral correspondente ao laranja que se assemelha e difere de um outro processo cerebral que é correspondente ao amarelo então eu estou sendo muito sucinto é claro esse tema aqui dessa slide ele seria algo para ser trabalhado em uma apresentação inteira como eu disse vai sair um texto lá do linguagem de cognição sobre isso só sobre isso mas é só para que não fique muito no ar o que seriam essas propriedades qualitativas objetivas o sun não pretende aceitar a existência de tal coisa o princípio da conexão justamente mostra que isso tem que ser consciente mas segundo me parece casos em que estados inconscientes efetivamente exercem poderes causais mostram que essas propriedades elas não existem como disposições elas são ocorrentes então o sun acaba dizendo coisas que se assemelham a de um oponente mesmo da visão cartesiana então fica aí essa certa incoerência e se for assim nós temos um argumento contra a subjetividade ontológica da mente na filosofia da mente de santo pessoal eu acho que é isso vocês estão vendo estou apresentando eu acho que é isso enfim agradeço a atenção não sei como ficou o tempo para as perguntas ok muito obrigado a gente tem alguns minutos para discussões pessoal da filosofia da mente perguntas esclarecimentos sugestões boa tarde tem uma pergunta aqui boa tarde professor tarde que aqui é pablo boa tarde também professor marcos você mencionou que está escrevendo um texto com o mesmo nome dessa apresentação a minha pergunta é quando vai ficar disponível para a leitura me interessei na temática ele ele foi aceito pela revista de filosofia da unicinos aí na segundo o editor me disse na próxima edição que sair ele vai aparecer então acho que é breve né que nós estamos em setembro eu acho que antes do final da nossa disciplina né porque o pablo é aluno da filosofia da mente no semestre suplementar eu acho que antes do final da nossa disciplina vai estar disponível outras perguntas críticas dois ataques eu tenho duas questões são mais questões de esclarecimento e eu ouvi mais você a respeito de alguns tópicos eu acho que essa crítica muito interessante sobre a primeira né crítica muito interessante sobre uma espécie de cartesianismo do 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 ele também eu entendi todos os assim quer dizer eu acompanhei os tópicos e especialmente o tópico que parece deixar coextensivo a relação entre mente e consciência né estados mentais deveriam ser estados conscientes senão não são mentais isso fica claro também essa espécie de dualidade entre o interno e o externo parece também próprio mas eu queria perguntar a você o que você acha de um outro ponto que me parece ser cartesianista dessa tradição onde o sur está inserido que é uma espécie de elemento estático ou imóvel na relação de percepção ou estados mentais ou os próprios da sensação em relação ao sujeito que percebe ou especialmente do organismo que percebe especialmente quando a gente pensa nessa tradição inativista especialmente essa segunda fase do Alva Noe e textos como Action and Perception lá da década de 2000 a percepção ela deveria ser pensada como uma espécie de resultado da covariação ou da de como o organismo explora as relações variantes e invariantes entre as sensações conscientes ou não e o movimento próprio dele de maneira que o elemento da mobilidade não estático da relação do comportamento das relações móveis do corpo do organismo e a maneira como as sensações variam em função desses movimentos corporais do organismo são centrais nessa tradição e não a chance de ataque cartesiano você vê algum tipo ataque à tradição cartesiana a partir do enativismo você vê que talvez isso poderia ser um flanco de ataque ou de semelhança do Searle com esse cartesianismo esse não móvel ou pouco digamos bem estático da relação do sujeito com o meio onde ele está inserido e uma segunda pergunta e você pode responder as duas nessa distinção nessa discussão sobre dualismo e até que ponto o Searle seria dualista uma grande tradição em filosofia analítica também nas discussões de filosofia da mente é a tradição harmonista especialmente um grande conceito não aparece não apareceu na sua apresentação eu não sei qual é o papel que isso poderia desempenhar você falou do conceito de disposição mas talvez o conceito de emergência ele não desempenharia um papel interessante porque você poderia ter algum tipo de base imunista mas onde você tem sistemas muito complexos você pode ter propriedade desses sistemas complexos que não podem ser redutíveis as partes que compõem esse sistema complexo as partes não tem uma propriedade mas na interação própria complexa dessas partes você tem novas elementos novas propriedades como a consciência poderia ser pensada como isso o que você acha disso obrigado então sobre a primeira essa linha de crítica de identificação de cartesianismo no sano não é algo com que eu tenho me ocupado até o momento mas me parece que isso pode fazer sentido na medida em que a apropriação que o CERN faz de muitos conhecimentos da ciência empírica e por exemplo da própria biologia ela me parece ser uma apropriação na verdade um pouco rasa não sei se a palavra seria rasa ou nebulosa o que eu estou querendo dizer assim que por exemplo lá no artigo famosíssimo que deve ser o texto mais influente mais famoso de Sam mente cérebros e programas em que ele propõe o argumento no qual ele propõe o argumento do quarto chinês contra o modelo computacional da mente ele diz que a intencionidade é biológica a intencionidade é biológica a intencionidade é biológica é biológica é claro que a biologia é biologia mas na verdade ele nunca fundamenta isso bem e quando apresenta argumentos são argumentos assim um pouco gerais o que levou por exemplo o Daniel Dennett na publicação original o artigo foi publicado com diversas réplicas de outros autores uma delas é a do Dennett que se chama o leite da intencionalidade humana assim uma certa provocação ao Sarn dizendo para Sarn a intencionalidade é um líquido maravilhoso que é um fluido wonderful fluido eu acho um líquido maravilhoso que é secretado pelas glândulas é claro que isso é uma é uma ironia justamente colocando que é como se fosse uma solução fácil então por outro lado quando ele vai tratar da própria consciência ele fala de concepções empíricas de estudos empíricos mas nunca me parece que seja de uma maneira tão detida e cuidadosa como em outros autores da filosofia da mente que realmente vão dialogar bastante com isso fica tudo ali um pouco geral e ah estamos vendo aqui né que a consciência surge do cérebro emerge do cérebro alguns momentos ele diz então veja na própria concepção de samba a respeito da intencionalidade ele muito frequentemente a coloca como algo biológico né algo que radica no nosso próprio corpo na estrutura do nosso organismo e tal e tal e tal e tal mas isso acaba não tendo um papel assim tão importante na própria teoria tanto que se vocês forem olhar o texto intencionalidade de samba logo no início ele diz que vai se ocupar com propriedades lógicas da intencionalidade propriedades tais como assim só pra não me alongar citando aqui duas essenciais a propriedade de ter um modo psicológico e um conteúdo representativo e aí ele vai ficar neste nível e não vai entrar na questão ontológica sobre como isso emerge dos processos físicos né do funcionamento do cérebro então o que eu estou querendo dizer isso é uma maneira assim de dizer ó de algum jeito a intencionalidade surge do cérebro de um jeito aí mas vamos ficar aqui com as propriedades lógicas ou seja a efetiva contribuição do estudo empírico da biologia não é assim tão grande então até onde eu sei né que eu acompanho mais pelas suas apresentações a apresentação do Giovanni que eu vi lá em Uruguai até onde eu vejo e o livro né que eu comprei lá da Amente Incorporada é essas elaborações do nativismo elas já se baseiam assim mais é é diretamente na biologia propriamente dita elaboram mais sobre isso e o que eu estou querendo dizer é que nesse sentido possivelmente é um elemento também comum né entre o santo essa tradição cartesiana uma separação entre uma dimensão de interioridade a exterioridade essa questão da representação como algo um pouco estático isso me me parece sim fazer sentido nos textos que eu estou escrevendo eu estou abordando várias outras coisas até posso eventualmente pensar em incluir isso também acho que seria interessante porque por exemplo tem o argumento do quarto chinês do Sam e o Descartes no discurso do método tem um argumento para o dualismo que é um argumento basado na linguagem em que ele diz que nenhum autômato nenhum mecanismo seria capaz de produzir linguagem com a universalidade da linguagem humana de poder se adaptar a diferentes contextos então é uma coisa assim digamos tem uma certa semelhança com o próprio argumento do quarto chinês a ideia de que uma máquina não poderia ela baseada em processos puramente mecânicos produzir consciência um dos principais argumentos de Descartes para o dualismo que se encontra na sexta legislação metafísica é o argumento da indivisibilidade da alma e da indivisibilidade do corpo e o Sam em algum momento fala da consciência como indivisível eu sei que não é exatamente a mesma coisa mas o que eu quero dizer é que tem ecos tem semelhanças que eu inclusive preciso estudar melhor mas essa que você coloca a partir da perspectiva nativista me parece algo também possível e sobre o conceito de emergência com certeza isso é algo que pode ser pensado na filosofia da mente de Sam existem textos sobre isso e o próprio Sam usa esse conceito embora não tão frequentemente mas existem passagens da obra de Sam onde ele fala da consciência como propriedade emergente do cérebro e várias pessoas no Brasil já produziram textos a esse respeito aqui a pular eu vejo mas aí é uma é uma é uma situação um pouco diferente do que eu estava falando sobre a disposição porque a relação disposicional seria uma relação entre o inconsciente e a consciência e a relação de emergência seria a relação entre o estado consciente e o cérebro então seria como que incluindo o conceito de emergência na formulação do que eu estava colocando seria como que dizer o estado mental inconsciente é um processo cerebral que ele tem a capacidade de provocar uma emergência de consciência em dadas circunstâncias entende? então quando ele é à disposição a consciência não emerge mas enquanto ele é à disposição a consciência poderia emergir se for sem dadas determinadas circunstâncias é aí agora tem a segunda coisa né o Sam usa esse conceito algumas vezes mas eu não tenho assim a impressão de que ele tenha um uso assim muito consequente disto inclusive isso é é uma das pouquíssimas coisas que eu sei a partir do próprio são quando eu encontrei lá no no congresso Wittgenstein de Kishberg aquele simpósio internacional que acontece todos os anos uma vez que eu fui até com o Thiago Aquino né o professor do nosso departamento é uma coisa que eu perguntei ao Sam foi exatamente isso né sobre se ele tinha lido e trabalhado os emergentistas britânicos autores que são muito discutidos pelo Iago Alquim nos textos dele sobre superveniência enfim sobre problemas de corpo e o Sam me disse não eu nunca leio os emergentistas britânicos então certamente ele se apropriou do conceito no ambiente né assim porque ele ele estudou na Inglaterra né em Oxford o emergentismo ainda estava presente naquela época então eu digo esses emergentistas originais né eu não lembro agora os períodos de vida mas acho que chega até anos 50 60 então ele certamente assim ouviu falar mas não é algo com que ele tenha se ocupado tanto então assim eu já li um pouco sobre o emergentismo nos trabalhos do Andsgar Beckerman do próprio Egon Kim e quando eu vejo os detalhes da concepção emergentista eu tenho dúvidas sobre se a visão que o Sers apresenta realmente é emergentista assim se for pensada segundo esses parâmetros né eu acho que tem problemas aí mas de fato ele usa a noção de emergência Ok muito obrigado Tarek o Anderson Fonseca no chat faz a pergunta Thurl e Nagel teriam problemas semelhantes Nagel Nagel depende aí como o senhor vai pronunciar Nagel defende que a mente é um produto biológico mas seu argumento é pouco elaborado É o que eu diria é que isso é até uma coisa que eu preciso rastrear as passagens colocar em texto escrever um texto onde eu explicito essas passagens porque o que me parece é que a visão do Sam é tal e qual a visão do Nagel o Nagel exerce o Nagel exerce imensa influência sobre a maneira como ele entende várias dessas coisas eu sei isso por ter lido mas eu nunca fiz um mapeamento das passagens onde isso fica claro se a gente for comparar o Sam com o Nagel eu diria que essa visão de Sam a respeito da consciência é como o Sam entende que o Nagel pensa e corresponde tal e qual ele é muito influenciado pelo Sam e de fato o Nagel também no texto famoso sobre como é ser um morcego ele claramente vincula essa subjetividade à biologia e ele coloca a subjetividade da experiência consciente como algo que diz respeito a uma certa categoria de seres então não é um morceguinho que fica aqui na árvore do lado da minha casa é todo um morcego que existia ele tem aquela subjetividade então não é a subjetividade no sentido individual isso ele diz claramente no texto eu chamo a atenção para isso porque existem apropriações do Nagel que falam como se ele estivesse pensando da subjetividade do indivíduo da experiência individual e não é textualmente não é claro que também é muito difícil aceitar que possa haver essa experiência coletiva que ele possa justificar um discurso a esse respeito o que eu quero dizer a visão do Nagel é problemática mas enfim ele tem essa subjetividade em termos biológicos também inclusive me parece que em trabalhos mais recentes ou menos antigos digamos assim são textos que eu ainda preciso ler com mais cuidado o Nagel eu apresento uma visão que é muito parecida com a produção essa pergunta vai servir para me motivar a escrever um pouco mais sobre isso que eu acho que falta um texto que mostre mais essa relação entre o Sam e o Nagel ok muito obrigado Anderson faz aqui um outro comentário ele está mapeando isso talvez você possa escrever depois para o Tarek Anderson e vocês possam trabalhar juntos nisso a diferença é que Nagel é anti-emergentista ou de emergentismo fraco defende o Anderson Anderson é aluno da filosofia da mente agora? eu não conheço ele está pedindo o seu e-mail então eu gostaria de eu vou dar aula vou ter que dar aula daqui a poucos minutos nesse 2020.3 no nosso semestre suplementar então a gente vai ficar aqui por hoje muito obrigado Tarek pela apresentação muito obrigado a todos que apresentaram